O Palinho falava sobre a campanha do Cruzeiro, é importante lembrar aqui que o Cruzeiro perdeu apenas oito jogos, oito partidas durante o ano inteiro, faltam duas rodadas para o final da temporada e o Cruzeiro perdeu oito partidas, não perdeu nenhuma no Campeonato Mineiro, não perdeu nenhuma na Copa do Brasil, não perdeu na Copa Sul-Americana, ganhou do Palmeiras, empatou com o São Caetano, foi eliminado pelo critério de pontos, o São Caetano foi melhor. E no Campeonato Brasileiro perdeu oito vezes apenas, portanto, não há o que questionar, o título brasileiro está em duas mãos. A campanha foi fantástica. E em cima disso, em cima ainda dessa grupo, da diretoria, eu acho que uma pessoa que a gente sempre combate firme aqui, porque realmente a gente cresce em cima de uma situação, que é o Luxemburgo, e eu acho que o poder que ele tem sobre o grupo é uma coisa realmente que não é que deixa a gente... Porque você não vê, o Palinha frisou bem, você não vê um jogador reclamar de substituição, um jogador reclamar porque não foi nem relacionado, e muitas vezes jogadores do Cruzeiro fizeram o jogo e no seguinte nem no banco foram. E você não vê uma reclamação o ano inteiro. Então o poder realmente que deram ao Vanderlei do Luxemburgo, do treinador decidir e todos acatarem, foi uma coisa, uma hierarquia que foi feita ali no Cruzeiro, eu acho que foi sensacional. Eu acho que isso foi o grande alvo ali dessa campanha, porque houve respeito mútuo, jogadores, comissão técnica e diretoria. Vale lembrar aqui, que o técnico Vanderlei do Luxemburgo prometeu esse título. O ano passado ele falou, logo depois que o Cruzeiro ganhou aquelas cinco partidas seguidas e ficou fora das quartas de final do Brasileirão, em 2002, ele começou a planejar já o ano de 2003 e entrou esse ano falando, eu vou ser campeão brasileiro pelo Cruzeiro. É verdade, é justificável aí, são justificáveis as palavras do Paulo Roberto, do Palinha e o mérito principal para a diretoria do Cruzeiro, que trouxe o treinador, manteve o treinador e trouxe os jogadores que ele pediu, renovou com o Alex, fez todo o possível para entregar ao treinador um elenco capaz de dar essa alegria para a torcida. Então parabéns, diretoria do Cruzeiro. Só para pegar um gancho do que você está falando, Eduardo, e a diretoria do Cruzeiro trabalhando aí para que no próximo ano, a base ou que jogadores alturas, se for o caso, joguem e participem da próxima temporada. Então existe toda essa preocupação do Cruzeiro. Isso é importante, né, eu acho que esse grupo, alguns podem ficar, alguns podem sair, mas eu acho que o Cruzeiro vai contratar jogadores realmente que venham servir de uma forma bem positiva e jogadores alturas de vestir a camiseta do Cruzeiro. Parinha, aqui é presente, né, da aposta, a faixa para o Paulo Roberto. Olha só! A faixa para o Paulo Roberto, é ver o capricho. Esse é para guardar para o resto da vida? Guardar para o resto da vida essa demança, porque isso é barato de coração. Porque não é só eu que estou feliz, eu tenho certeza que ele está feliz. Mas quem é que mandou botar o nome? Não, eu que mandei, porque esse aí foi o Casca, sabe, que teve uma boa vontade muito grande. E a faixa para a faixa. Ele é o homem que passa as faixas do Cruzeiro, então, mais que justo, é só do Cruzeiro, né? Em suas mãos, a faixa, o palinho é para o Paulo Roberto. Um campeão. Você também é um campeão. Vai espiar a faixa, Paulo. Olha, vou pegar, vai espiar o homem de cabeça para baixo, vai aguardar, Paulo, com muito carinho. Vou deixar só meu nome aqui para você. Agora, gente... Mas é brincadeira, eu acho que é uma coisa positiva, né? Eu acho que realmente a torcida do Cruzeiro tem que comemorar mesmo, porque são 32 anos de espera. A nossa amarelinha, graças a Deus, já está lá no céu brilhando há 32 anos. E a do Cruzeiro chega agora, né? É um longo tempo, mas chegou. O presidente Alvimar de Oliveira Costa e o vice de futebol, o Perrela, comemoraram a conquista ainda dentro do estádio. Vamos lá. O Perrela, o Perrela, o Perrela, o Perrela, o Perrela, o Perrela, o Perrela. O Perrela, 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 o Perrela. Não conseguimos ganhar deles até então mesmo hoje. Não é? E... E... Pois é. E aquela Copa dos Campeões, realmente, o Perrela estava nos devendo. Mas foi mais meritório ainda, principalmente, porque quem foi em cima do adversário, que se não tivesse tido alguns pontos desultados, estava na situação de bem melhor. O Perrela, o Perrela, o Perrela, o Perrela, o Perrela. É um momento muito especial na vida da instituição, na minha vida pessoal. Esse ano foi maravilhoso para o Cruzeiro. Campeão Mineiro e Vítor, campeão da Copa do Brasil e Vítor. Campeão brasileiro, campeão da Trícita de Coroa. Tito que jamais Clube do Rio do Brasil conquistou. É isso aí que eu cumpri um trabalho. Eu trabalho de um ano de dois anos. De nove anos. Quando o Exército meia a presidência, a gente teve oportunidade, o prazer e a honra de ser vice-presidente durante sete anos. Agora nós invertemos. Eu passei o seu presidente no início. Então agora é uma única administração do sucesso. Graças a Deus. Aí toda a comemoração dos irmãos Perrela, Zezé Perrela, vice de futebol do clube, o Alvimar é o presidente. Falinha, eu gostaria que você comentasse, falasse justamente nisso pouco aí que o Alvimar falou, não é? Há nove anos. Quer dizer, essa participação dos irmãos Perrela à frente do clube, à frente do Cruzeiro. O que você tem a dizer a respeito de todo esse trabalho desenvolvido lá na Toca da Raposa, enfim? Esse trabalho foi um trabalho fantástico, né? Mas a gente tem que analisar. Não podemos esquecer dos presidentes que passaram pelo Cruzeiro. Começando da minha época, que foi o Filipe Subante, junto com o Fulreti. Depois veio o César Massi, né? Os irmãos Massi, né? O irmão Bonito e o César. E hoje estão aí o Terrela e o Alvimar Fulreti. O Alvimar Fulreti, né? Uma dobradia fantástica. Que não só em termos de administração, mas em termos também de venda. Né? Sempre. Tiver muita sorte de ser bons comerciantes, né? E o Cruzeiro vendeu o Fábio Júnior aí na época, né? Muito bem. Vendeu o Giovanni muito bem. E ele construiu um patrimônio, aumentou esse patrimônio do Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro talvez seja um dos clubes mais organizados do mundo em relação a esse... Em relação a clube e em relação a seu patrimônio também, que é um patrimônio imenso, né? Em todo sentido. Bom, Roberto, você acha que nesse setor, a frente do clube, os dirigentes, o Cruzeiro sempre teve sorte? Ou seja, os Cruzeiros sempre souberam trabalhar essa parte de comando? O que é que você tem? Não, eu acho que a administração Zezé Terrela, Lovimar, eu acho que, lógico, comercialmente falando, eles foram, tiveram um grande sucesso no Cruzeiro. Triplicaram, quadriplicaram o patrimônio do clube e, em cima disso ainda, conseguindo fazer time para chegar a tantos títulos nessa última década. A realidade é essa. Eles conseguiram patrimônio e conseguiram títulos. Então, eu acho que a alegria aí, digamos que é dobrada. Agora, Palinha até fez o dos outros presidentes, eu acho que a grande vantagem desse campeonato brasileiro foram esses pontos corridos, né? Porque realmente deu condição ao clube de melhor campanha, ao clube que se projetou, né? Que criou a estrutura. E, porque você vê, se acontecesse no campeonato brasileiro, de mata-mata, igual a gente estava acostumado, a gente sempre viu o Atlético e o Cruzeiro, ou outras equipes, sofrerem, como aconteceu com o Cruzeiro em 74, em 75... É, 74 é um absurdo, aconteceu com o Atlético, em 89, 80... Eu tive a felicidade de ser campeão, né? Disputando três finais. Pois é, então, eu acho que esse campeonato de pontos corridos, não teve como esse pessoal que a gente sabe que é de São Paulo, que é de Rio, que tem um poder realmente muito grande, manipular alguma situação, né? O Cruzeiro distanciou-se muito bem no campeonato, manteve-se à frente, quer dizer, foi sem contestação e sem eles poderem mexer em alguma coisa ou criar alguma situação para tirar o título que veio para Minas Gerais. Os cruzeirenses continuam participando aqui do programa, Manuel, Marli, Marco Túlio, Laine, cruzeirenses aí, mandando um abraço a todos da mesa, que estão felizes da vida, né? A Ismina, do bairro Palmital, o Tiago, o Diogo, o Cristina e Carlos, da externa da Rede Minas, aí também ligados no programa, obrigado. Oswaldo Cruzeirice, do bairro Xandrilá, o Oswaldo dizendo aqui que vibrou bastante com a conquista de hoje. Agora perguntando aqui para o Eduardo Almada sobre o substituto do craque Alex, que foi o Zinho. O Zinho comeu a bola hoje. Pois é, no primeiro tempo o Zinho se destacou como o próprio Alex vinha se destacando. Ele assumiu a responsabilidade pela articulação do meio-campo, estava em todas as partes do ataque do cruzeiro, do meio-campo do cruzeiro, na intermediária adversária. Então, o Zinho realmente foi premiado com aquele primeiro gol, que a bola, o goleiro Carlos Germano, que já foi da seleção brasileira, fez história no Vasco, deixou passar, foi muito bem nas jogadas, fez uma jogada maravilhosa, driblando a la Alex, a gente comentava o jogo, e ele fez uma jogada a la Alex, a bola bateu na trave caprichosamente. Sem dúvida alguma. No segundo tempo, não sei, o calor forte demais no Mineirão, eu não sei se o vovô, né, que foi carinhosamente chamado pelos companheiros, cansou, diminuiu o ritmo, mas apareceu um pouco, mas nas bolas paradas. Mas é bom lembrar, cinco títulos brasileiros completou o Zinho hoje, né, chegou ao lado do Andrade, que jogou no Flamengo. E o Vanderlei Luxemburgo é o quarto título nacional, é o técnico que mais vezes faturou aí o Campeonato Brasileiro, ultrapassando o Endário, o Enel Andrade, e também o Rubens Mendes. Agora, tem umas coisas que deu junto ao Zinho ali, eu acho que o Zinho é um jogador iluminado. Ele dá uma entrevista após o jogo, ele nota, porque ele também é um jogador iluminado, que sempre decidiu. Ele dá uma entrevista mais difícil para o Zinho, ele dá uma entrevista após o jogo, e falava justamente sobre isso. Ele agradecia a Deus, porque ele trabalha, é sério, sempre se dedicou muito, e os resultados realmente vêm quando a pessoa trabalha dessa forma. Depois, a partida, os jogadores que entraram para a história do Cruzeiro comemoraram, como nunca, o título inédito para o clube. Tudo que eu passei nessa vida, principalmente nesse ano, é importante ganhar um título tão importante como o jogador brasileiro. E o grupo, mais parabéns, o Luizão, o David, o Jardel, o Nascimento do Sub-20, todos aqueles que estão presentes. Está muito emocionante. Primeira vez que o ser histórico, vai conquistar esse título. Todos que participaram desse plantel, desse grupo, vão entrar para a história do Cruzeiro, vão ficar marcados, o procedor vai lembrar. Certamente, por vários e vários anos, assim como lembramos de um custo, é uma piada. O seu logo, tenho certeza que a gente vai ficar marcado também na história do Cruzeiro. O grupo é muito unido, uma amizade grande, uma comissão excelente para trabalhar, algumas pinturas do Cruzeiro, porque não tem no Brasil igual, então a gente tem que fazer por merecê-lo. Tive apoio de todo mundo aqui dentro do Cruzeiro e estou feliz porque um quinto título nacional, juntando com as Copas do Brasil, fica uma marca histórica dentro do futebol brasileiro. Então, eu só tenho que agradecer a todo mundo que trabalhou comigo. Agradecer a todos vocês aí pela participação, pelo desgaste normal de quem pergunta, quem responde. normal, dá os parabéns a todas as pessoas envolvidas com o Cruzeiro, né? Você é mineral, você pode esquecer alguém. E principalmente aos jogadores. Eles realmente aqui conquistam. Essa coisa do técnico ganhar jogo, ganhar campeonato, não, o técnico ama o trabalho, dá o equilíbrio no trabalho, planeja, e os jogadores é que realizam dentro do campo. Aí o Vanderlei, que beleza, é fantástico, é o marco mesmo, você fica melhorando, não conseguia marcar de uma forma, né? Muito possível, né? Inesquecível, né? Carnaval da Lurisópolis, né? Carnaval. Carnaval, eu sei o meu mesmo, quando você sair daqui, você olha para o céu, que tem mais uma estrela. Porque a do galo já está lá. E até pouquinho tem mais meio de campo para você aqui na Rede Minas, de televisão, participações, 31, código de área, 3289-9125, fax 3289-9094, e o nosso e-mail, meio de campo, arroba, rediminas.com.br, o Cruzeiro é campeão brasileiro 2003, até já. De campo aqui pela Rede Minas, participações, Palinha, você não acha que o Cruzeiro deveria dedicar este título para o Alexandre Calil e para o Vampeta, que tanto torceram contra o Cruzeiro Pedro, no nascimento do Baixo Sarandim? Pedro, nós temos que comentar que o que o Vampeta no começo da temporada falou que o Cruzeiro era um cavalo paraguaio, ou seja, saía na frente e no final outros passavam, mas Vampeta, Vampeta, e agora você fica com essa. O que é o Mineiro? Passou na Copa do Brasil campeão do Cruzeiro. Passou por cima dele, e o Alexandre, porque ele convocou Deus, foi que o Cruzeiro fez campeão. Aqui, o Alexandre, a parte está aqui, eu vou mandar fazer uma para você também especial. Mais participações, Palinha, diz para o Alvimar trazer o Fábio Júnior de volta para o Cruzeiro, porque ele, como cruzeirense, também foi campeão hoje, Margarete, do bairro Jaqueline. Deve ser uma fã do Fábio Júnior, porque realmente o Fábio Júnior não está apresentando um bom futebol. Paulo Roberto, chora que a estrela amarela é nossa. E eu vi o Cruzeiro ser campeão e você não viu. Torcida organizada, Coração Azul, Filipe Augusto, Caldas, do bairro Padre Eustáquio, é campeão brasileiro.